Olá! Então vamos que vamos! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui do canal. No vídeo de hoje, arrebenta no like porque a gente vai mostrar como ganhar potência em sua moto. Eu vou explicar para vocês desde quando eu fui cliente, onde eu era aprendiz, até como cliente, onde estava aprendendo a ser um cliente, e hoje eu, profissional na área da preparação, vou explicar para vocês todos os passos. Primeiro eu quero deixar bem claro. Isso sou eu que estou falando. Às vezes pode ter outro preparador que tenha uma certa maneira de pensar e de preparar. Pode ser que ele tenha outros resultados diferentes do que eu vou falar aqui para vocês. Beleza? Então se vocês gostarem, não esquece de arrebentar o like, comentar aí abaixo todas as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, não é lá no meu WhatsApp que vocês vão tirar. É aqui no canal do YouTube que eu faço os vídeos de acordo com as dúvidas de vocês. Lá no meu WhatsApp está destinado para vendas, para vendas dos nossos kits ou para vendas dos nossos cursos. Fechou? Então, rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês detalhes sobre preparar uma 150 carburada, uma 150 injetada, uma preparação monstra numa 150 carburada e também 160. Por isso eu trouxe aqui para vocês alguns kits e algumas peças para eu explicar para vocês como ganhar potência na sua moto de acordo com a sua necessidade. porque tem pessoas que fazem assim, nunca preparou uma moto, não tem conhecimento de como funciona uma preparação, vai lá e monta um pistãozão, um comandão, um cabeçotão e se arrepende porque tem outras coisas que vão acarretar, não só na potência do motor. Então vamos lá. Galera, para iniciar aqui, todas as nossas motos, vocês vão reparar que todas as motos que nós trabalhamos estão em ótimo estado e estão perfeitas. A gente vai mostrar aqui essa linda moto, essa linda moto que a gente vai fazer vídeo dela em breve. Uma CGzinha deve ser 84, eu acho. Depois do vídeo dela a gente fala a data. Pode ver que a moto está zera, perfeita, não tem detalhe para fazer. Sabe por quê? Porque não é só motorzão que a moto tem que ter. A moto tem que ter uma suspensão, ok, pneu, ok, freio, ok. Beleza? Então vamos começar numa 150 carburada, acaba sendo mais fácil a gente preparar ela e mais fácil de sentir o ganho de potência. Sabe por quê? O mais comum aqui é o 4 milímetros e o comando preparado. Aí você vai lá no carburador, troca o gicle e regulou a moto, não vai quebrar por falta de combustível e vai andar pra caramba. Então a 150 ou qualquer outra moto aqui, antes de você preparar, a sua moto tem que estar ok, tem que estar tudo top, tanque limpinho pra não entupir a torneirinha, tem que ter uma moto bem revisada, combustível de qualidade, freio, suspensão, porque na hora que a moto andar você tem que ter suspensão pra não cair e também precisar frear a moto, tem que ter freio. Então todas as nossas motos aqui são preparadas e muito bem revisadas. Aqui está a nossa moto do parceiro Lucas. Olha, quase esqueci, né? Porque tem duas que é igual, mano, é o Lucas e o Gabriel. Então aqui, olha, do nosso parceiro Lucas, ela rodou um ano e meio, mais ou menos, com a cilindrada original preparada. Como assim, cilindrada original preparada? Eu quero que o Lucas comente aqui abaixo a sua opinião. Pessoal, ganho de potência inicial. A moto do Lucas é toda revisada. O Lucas é um ótimo dono da moto, porque a moto tem freio, tem suspensão, a injeção eletrônica não é só usar. A injeção dele já foi limpa quando eu fiz, já fez revisão preventiva há uns dias atrás aí, certo? Ele fez revisão preventiva para que todo o sistema de injeção da moto fique top, fique pelo. Então primeiro, para você ter uma motinha da hora, 150 carburada, tem que cortar a 140 km por hora, porque senão não é uma carburada. Se não cortar, sua moto tem algum problema. Não adianta trocar relação, relação não vai fazer a moto andar, relação até vai alongar a velocidade final, mas você vai perder torque. Eu sou completamente contra trocar a relação da moto quando a moto está original, beleza? Então eu tenho uma moto original revisadinha, uma 150 carburada, ela corta 140 por hora, 135 por hora, é assim que uma moto tem que ser. Vamos iniciar um ganho de potência? Vamos! Tem como você iniciar um ganho de potência sem perder durabilidade. O que seria? Um escapamento esportivo, uma moto bem revisada, um comandinho preparado, uma vela iridium para melhorar o funcionamento, não vai trazer potência, mas melhora o funcionamento devido a ter uma centelha direta. Outro vídeo eu posso fazer para vocês aí sobre a vela iridium, mostrando a diferença. Então a 150 carburada ou a 150 injetada, duas bem revisada. Ou a 160, vamos deixar ela top? Toda revisada, escapamentinho, ajuda bastante nessas motos de baixa cilindrada. Outra coisa, galera, tirar o filtro de ar das motos de baixa cilindrada ganha muito torque na moto, porque as motos não têm força para admitir o ar e o filtro de ar cria uma restrição na entrada de ar muito grande. Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Pega a sua camisa, coloca na boca e tenta respirar pela boca com a sua camisa. Você vai ver que a respiração acaba dificultando um pouco e é isso que acontece na moto. É claro que vai entrar mais sujeira. Você pode preparar a moto e deixar o filtro de ar, como eu tenho bastante motos que são preparadas com o filtro de ar. Então você pode também retirar o filtro de ar, mas saiba que dependendo da poeira, da região que você anda, quanto mais poeira entrar, mais rápido a sua moto vai fumar, porque vai entrar sujeira lá dentro do cilindro. Eu já andei 32 mil quilômetros com uma moto minha, uma FAN 150 2014. Andei 32 mil quilômetros sem filtro de ar. E eu desmontei o motor e não estava fumando, eu vendi o kit cilindro para outro. Então depende muito da sua região e do seu cuidado. Trocar o óleo sempre, um óleo bom. Então tem gente que quer preparar a moto, mas não tem uma moto bem revisada. Economiza o seu dinheiro na preparação, tem uma moto bem revisada que vai ser muito mais satisfatória para você. Nessas carburadas a gente pode pôr o 4 milímetros, como eu disse para vocês, que seria isso aqui. Vamos pegar um aqui e vou mostrar. O que é o 4 milímetros? Você pega um pistão original, o cilindro original da moto, e manda retificar um pistão que ele é 4 milímetros a mais que original. Então ele é isso aqui, a mais que original. Numa 150, de 150 cilindradas ela vai para 170. Vou montar o 4 milímetros de um comando nessa moto. Vou lá, vou regular o carburador, porque como eu aumentei a cilindrada, eu tenho que aumentar a vazão de combustível. Vou regular ela pelo gicle, eu regulo na altura, regulo o gicle de baixo e o gicle de alto. Então eu consigo ter uma regulagem completa da moto. Montei o 4 milímetros. Comando e cabeçote preparado, que é muito bom, que a gente já vai falar ali e vou mostrar alguns detalhes. Vou montar o 4 milímetros na 150 injetada, que é o caso dessa moto, que vai receber um 4 milímetros top, do nosso amigo Lucas, essa moto aqui. Ele não vai usar a injeção original, pessoal, porque a moto foi programada para alimentar 150 cilindradas. Tudo bem que a moto tem alguns sensores, mas ela não altera grandemente a quantia de combustível. Ela altera bem pouquinho quando tem álcool na gasolina ou quando a moto está no álcool, mas não foi feito para reconhecer um aumento de cilindrada. Então eu não recomendo aumentar a cilindrada das motos de injeção eletrônica sem aumentar o combustível. Aí pega na injetada, na carburada tranquilo. Você pode regular no carburador original. Não precisa trocar o carburador. É regulagem, é diferente de trocar. E se você trocar, também precisa de regulagem. Aí o Lucas preparou a 150 dele com o pistãozinho 4 milímetros. Eita, quase. O 4 milímetros fez aquele cabeçotão monstro, mano. Aquele cabeçote, é claro, se a pessoa vai preparar a moto, ela tem que ter uma melhoria de fluxo. Entrar e sair mais ar e com facilidade. Ganho de eficiência volumétrica, né? Então está aqui um cabeçotão preparado, aquelas válvulas preparadas feitas por um preparador que saiba o que está fazendo para trazer o ganho de potência. Se você não sabe, eu te dou duas opções. Não quero ser ignorante, muito menos ser chato com vocês. Mas se vocês não sabem, não faça. Procurem aprender primeiro para depois você fazer. Para você não ter perca de potência na sua moto e muito menos só ficar quebrando o motor. Tá? Aí, a moto do Lucas é injeção eletrônica. Ela não vai reconhecer. Muitas pessoas colocam um bico injetor. Só um minuto, eu vou pegar aqui. Já está, deixei do jeito. Pega um bico injetor com maior vazão, o bico preparado, como alguns preparadores apelidou aí. E colocam o tal do bico alta vazão. Um bico para alimentar. Mas, galera, bico, ele não é igual um giclet de alta. Quem tem conhecimento na injeção eletrônica sabe que nem sempre você precisa só colocar combustível. E, às vezes, na maioria dos casos, o bico de alta vazão não tem o funcionamento perfeito. Não consegue ter uma moto bem top. Tá? Então, nós. Eu sei que existe o aumento de vazão do combustível, né? Com maior vazão. Não é bico preparado. Bico preparado não presta. Tem que ser um bico original com uma maior vazão de acordo com a cilindrada que você vai usar. Aí pode ser que a moto funcione legal, rode. Mas não vai ficar tudo aquilo. No caso do Lucas, o que a gente vai fazer? Colocar um módulo remapeado. A gente vai fazer o remap na moto. O que seria? Entrar dentro dessa centralzinha aqui, pelo computador com o nosso parceiro NZ Motos. E ele vai passar lá na moto no dinamômetro e vai falar assim. Em 3.500 RPM precisa de mais um pouquinho de combustível. Em 4.000 precisa tirar um pouco. Em 4.500 tira mais um pouco. Em 5.000 ela já emagrece. Precisa pôr mais um pouco. Em 5.500, em 6, em 7, em 8, em 10. Vamos alongar o corte de giro? Vamos. No remap é possível alongar o corte de giro. Aumentar o RPM. Isso não é bom para a durabilidade. Mas é muito bom para quem quer ganhar mais potência e velocidade final. Então tudo tem o seu propósito. Sua preparação tem que ser feita de acordo com a sua necessidade. Não esquece de arrebentar o like e que todos os nossos cursos estão com 50% de desconto lá no nosso site. Lançamento no site até sexta-feira. 50% de desconto todos os nossos cursos. Então entra lá. Leo0990.com.br Inauguração do nosso site. E compre já o seu curso para você virar um profissional nessa área da moto, da pintura, da mecânica e da preparação. Então vamos lá. Existe o módulo remapeado. Que é o que o Lucas vai fazer ali para deixar a moto dele afinadinha. Existe também, além do bico e do módulo remapeado, alguns aparelhos Pigback. Eu já deixei por último, porque esse é um dos aparelhos que eu não costumo mais usar. Seria o SV100. É um aparelho em que eu vou pegar ele e vou colocar o chicote dele na moto. Ele vai trabalhar junto com o módulo da moto. Então ele é um Pigback, ele não é um remape. Ele trabalha enganando a central. Aí eu conecto lá no meu computador, como eu já mostrei em alguns vídeos. Caso você tenha mais interesse. É só você pesquisar aí. SV100 Servitec. E também tem o Fuel Controller, que é a mesma coisa. Porém, esse SV100 aqui, ele é atualizado. Ele é melhor que o Fuel Controller. Então o Fuel Controller é que nem aqueles celularzinhos primeiro que saiu. Já não usa mais. Pode deixar lá de canto. Agora nós temos uma tecnologia a mais, que é o Fuel Controller atualizado. SV100. Beleza? Muito bom também para quem quer fazer várias preparações. Dá para você alterar todo o gráfico de combustível, ponto de ignição, corte de giro. Dá para você fazer bastante coisa pelo SV100. Aí vamos lá. Ah, Léo. Eu preparei a minha moto e vou trocar só os discos de embreagem. Galera, não é só disco de embreagem que gasta. Nós temos todo o conjunto aqui entre cubo, platô, disco, separador. Então a embreagem tem que ser trocada por completo para você garantir que você vai ter uma embreagem top. Você já está melhorando o seu motor. Porque economizar num item que pode desperdiçar toda a potência do seu motor. Nossa embreagem preparada também tem disponível. É só você entrar em contato com o WhatsApp. É uma embreagem preparada para motos originais até 230 cilindradas. Beleza? CG150, CG160 e CG125. Até 230 cilindradas. Outro item para a gente melhorar o grip. A embreagem não vai dar mais potência para a sua moto. Pode pôr uma embreagem de 50 discos, 50 molas. Ela vai aumentar o grip. No momento que você solta a embreagem, ela gruda mais. Entendeu? Sua moto não vai ficar mais forte. Porque você tem que aumentar a potência do motor. A partir do momento que você ganha potência no seu motor e sobra relação, você pode trocar a relação da moto se você quiser mais velocidade final. Coloquei quinta marcha, a moto... Deu tudo por hora, mano. Deu tudo. CG160. Cortou em 142, 143. Aí você pode alongar um pouquinho a relação. Existem cálculos para você alongar na proporção conforme você teve o ganho de potência. Esse cálculo, nós ensinamos o nosso curso de preparação para você calcular uma relação adequada para a sua moto, para o seu peso, para o uso e para a nova preparação que você tem no seu motor. Então, nada é no achômetro e no talvez. É claro que você também pode fazer no talvez, mas vai demorar mais para você chegar no objetivo. Nós temos o curso com 50% de desconto, amigão. Corre! Ou você se torna um preparador, ou você vai saber tudo o que tem que fazer no motor e não vai ser mais enganado por outro preparador. Então, tem vários lados de benefício para você no nosso curso. Tem curso de mecânica, de motor, para você aprender a mexer no motor. Curso de preparação, curso de pintura, curso do jato, curso de preparação de cabeçote. Então, vamos lá. Comandos preparados. Vamos falar um pouquinho sobre comando preparado. Galera, nós fabricamos comandos preparados. Nós, assim, né? Eu trabalho sempre com aquela equipe top, que é a SN Race, o melhor do Brasil, né? Eu não tenho o que falar, os caras são profissionais mesmo, um comando com um ótimo acabamento. E temos vários modelos. Aí, o que mais acontece, você compra lá na internet sem informação nenhuma. Você vai comprar um comando e vai se arrepender porque não veio potência. Comprando com a gente, nós vamos enviar o comando específico para a sua moto. Assim, você vai ter potência. Toda moto, seja ela original, 4mm, 70mm. Vai ter um comando preparado específico para o seu motor e para o seu uso. Correto? Não é só pegar um comando e enfiar ali. Você tem que colocar um comando específico para você. No caso, eu mostrei anteriormente em um vídeo. Um comandão desse tamanho, que o cara falou que a moto ia ficar forte, a moto do cara ficou uma bosta. Estragou a moto do cara. O cara que montou o comando passou a perna nele. Se ele tivesse feito um curso, ele iria saber. Ou se ele assistisse bastante as nossas vídeos, ele já iria saber que quando falou em comando preparado, amigão, SM Race, não tem boca. Não tem boca. Pode existir igual. Melhor eu vou falar para vocês, hein, mano? Os caras são ninja. Os caras são top, têm um padrão e têm um atendimento top. Então, vamos lá. Pode colocar um comando preparado na sua moto. Um cabeçote preparado, que é o que eu gosto muito. O cabeçote preparado, ele é assim, ó. Ele melhora a entrada e a saída do ar. Tá? Então, ele vai aumentar a eficiência volumétrica. Por exemplo, eu tenho uma CG 150. Quando eu estou andando com ela, ela não funciona, não enche todo o cilindro de ar e combustível. Não enche tudo. Tem uma deficiência. A preparação é ganhar mais ar combustível dentro do motor. Conseguir enfiar mais ar combustível dentro do motor e também expelir. Isso é preparação. Isso é ganhar potência no motor. Então, se sua moto é 100% original, você quer ganhar potência sem perder nada, nada de durabilidade. Preparação de cabeçote. Você consegue fazer pequenas modificações e ter um enorme desempenho na sua moto. Como é o caso desse cabeçote que já foi preparado, está pronto para ser entregue para o nosso cliente. Ó, válvulas aliviadas e melhorados os ângulos das válvulas. Olha o nosso duto, galera. O acabamento que nós temos no duto. Toda a dimensão, geometria. Melhoria de ângulos aqui na sede de válvulas, ângulos na câmara de combustão e outra. No caso, CG 160, além de melhoria do acabamento, melhoria de fluxo, geometria do cabeçote, nós trocamos a mola original por uma mola de 150, onde vai trazer mais potência. Tudo com as modificações necessárias. Então, eu sei, eu sei, que eu consigo trazer potência para uma moto só no cabeçote, sem alterar nada de durabilidade. Então, se você precisar retificar o seu cabeçote, nem retifica, meu parceiro. Manda aqui para nós, a gente prepara, retifica ele, manda ele top, zerado, pronto para você montar com retentor de válvula, pratinho, montada, tudo filé, top, com ganho de potência. Então, por exemplo, esse aqui é um cabeçote para o motor original. Agora, eu já tenho um outro aqui, que é mais bruto, para você ver. O duto já é maior, de acordo com a cilindrada nova que vai receber, a geometria. O recuo de válvula também foi feito. Pode ver que as válvulas, elas ficam mais afastadas uma da outra. Olha os ângulos aqui na sede, ó. Porque a gente vai usar um comando maior, porque essa moto vai usar mais cilindrada do que essa aqui. Então, existem diferenças na preparação de cabeçote. Não é só pegar, arregaçar o duto ali e estar pronto. Não é isso. Tem muitas coisas. Tem muitos ângulos, coisinhas, detalhinhos, que a gente ganha potência na nossa moto. No caso aqui, ó, CG150 também, como eu já mostrei, todo preparado, o recuo, para usar um comando. Então, quando você inicia na preparação, já ficou bem claro. Vou deixar minha moto bem revisada. Daí eu coloco um comandinho e um cabeçote. Galera, comando e cabeçote é o top para você ganhar potência e não perder durabilidade. Mantendo a cilindrada original. Porém, muitas pessoas não fazem, porque a preparação de cabeçote acaba saindo um pouco caro. Aí o cara fala assim, ah, vou pôr um 4mm em vez de preparar um cabeçote. Mas no 4mm você perde durabilidade. Aqui no cabeçote você não perde nada de durabilidade. Então, eu recomendo a todos vocês a iniciar na preparação com o comando. Depois, no caso, né, a 160 não tem como pôr o comando ainda sem preparar o cabeçote, porque ela tem um problema crônico de desgaste do comando, né? Então, na 160 você faz cabeçote e comando. Vai gastar R$ 1.000 de peça, mas infelizmente é isso. Você vai ter um ganho de potência sem perder durabilidade. Pode usar de filtro de ar original, escapamento original, escapamento esportivo. Pode tirar o filtro, mantendo a cilindrada original da moto. A injeção eletrônica vai rodar perfeitamente, porque nós fizemos melhoria de fluxo, uma melhoria do funcionamento do veículo sem alterar a cilindrada. E também existe o aumento da taxa de compressão, a pressão dentro do motor que pode ser elevada, também trazendo potência para o seu motor. A partir disso, você já vai ter noção, já vai entender como funciona um comando preparado em um cabeçote, já vai saber mais usar. Aí, a partir disso, você aumentaria a cilindrada, colocaria um pistão. Ó, abrir o motor para colocar pistão 1mm ou 2mm, no caso, acaba não compensando, porque a mudança é bem pouquinho. Então, você vai ter pouca diferença de potência na moto. Então, compensa no caso da CG150, dá para pôr de cara o 4mm. É o top da CG150. Tem bastante parede aqui ainda, ó. Dá para ver que tem bastante parede de aço. Vou mostrar aqui por frente que é melhor. Tem bastante parede. E também tem essa camisa de alumínio por fora, aonde ajuda a dissipar o calor. Então, por isso que o 4mm na CG150 aguenta bastante. E também na CG150, né? Lembrando, aumentei a cilindrada. Aí, eu vou recorrer para um desses três. Ou o bico maior, que no meu ponto de vista não fica top. O SV100 ou o módulo remapeado. Aí, você põe um quatrinho. Um cabeçote e um comando. Aí, você vai ter aquele 4mm perfeitinho, afinadinho, que dá 160, 170 por hora. Né? Top. Bem regulado. Porque não adianta você pegar, fazer um 4mm, fazer um cabeçote, fazer um comando, não fazer tudo bem feito. E não conseguir um ganho de potência completo. Ter um pouco de ganho de potência. Então, eu prezo pelo serviço o seguinte. Fazer tudo bem feito. Ou nem faz. Fechou? Então, vamos lá. 4mm, cabeçote, comando, embreagem. Minha moto está top. Revisadinha. Vela Iridium. Ah, Vela Iridium. Eu montei, não trouxe nada de potência. Não melhorou nada minha moto. Mas, beleza. Deixa eu ver qual das duas. Essa aqui é a minha. A que eu tirei da Start. Um ano e meio. Rodou 30 mil quilômetros. Essa aqui também tem um ano. Do Lucas. Tirando. Vamos por outra. Então, a vela, além dela ter um melhor funcionamento, ela tem uma maior durabilidade. A vela Iridium. Aí, a gente montou. Beleza. Top. Léo. Andei com meu 4mm, meu cabeçote, comando, top. Da hora. Porém, quando a moto quebra ou tem que fazer a retífica, não consegue andar a mesma coisa. Não consegue andar mais fraco. Aí, você pode aumentar. Eu vou aumentar. Vou trocar a biela já. Vou pôr outra biela. Aí, você faz o quê? Compra um kit cilindro encamisado. O que seria encamisado? Você compra. O cara pega uma camisa de uma moto de maior cilindrada. Ranca. A original. E enfia aqui. Entendeu? Isso aqui é um cilindro encamisado. O cara pega uma camisa. Uma camisa de ferro. Isso aqui é onde vai o pistão. Igual aqui. Só que maior. Então, o cara pega no torno. Abre aqui. Enfia o meninão. Aí, você vai gastar mais. Ah! Mas, eu vou fazer o seguinte. Ô, Léo. Eu fui comprar o pistão KMP Premium. Né? Tava R$170, R$180, R$220. Aí, eu procurei outro. Ó, isso aqui não é de cliente, não. Isso aqui é de um parceiro nosso da oficina que está aqui. Ah, eu achei outro por R$80. Vamos dar uma comparadinha rápida? Aqui, ó. Olha a grossura da parede do KMP Premium. Olha a grossura do outro pistão que eu não vou citar a marca. Olha. Aí, você vai falar. É só aliviar o pistão. E ficar da mesma grossura que o pistão do KMP Premium. Não, galera. Não posso fazer isso. Esse pistão, ele já é grosso desse jeito. Porque o material dele é fraco. Por isso que ele tem tudo isso de parede. Para ele ser um pouco mais resistente. Então, quando a gente fala de preparação, não existe economizar. Porque se você quer potência, você não pode economizar nisso. É claro que você não vai jogar dinheiro fora. Mas, no mínimo, peças de boa qualidade. De marcas. Aí, você vai lá. Em camisa. Coloca um pistão maior. No caso aqui, ó. Twister. O máximo que eu coloco aqui é 3mm. Porque não existe pistão 4mm. KMP com anel Rick. Só vai ter o 4mm, né? De marca ruim. Então, coisa ruim eu não quero. Eu prefiro ficar no original. Ah, eu tô louco. Tipo eu, né? Já tô 5 anos usando esse tipo de droga. Cansei. Cansei de 4mm. Cansei de pistãozinho encamisado. Aí, você já sabe como que funciona o bagulho, parça. Aí, você vai lá e mete isso aqui, ó. Monstro. O big. Entendeu? Aí, você vai lá e monta motorzão, mano. Porque você já sabe como funciona. Entendeu? Então, é assim que você ganha potência na sua moto. Se você não conhece, você deixa a sua moto top. Bem revisada. A partir daí, você vai ganhar potência. E outra coisa. Pessoal, eu quero que vocês me entendam e não levem pro coração. Quero que vocês realmente entendam aquilo que eu quero explicar pra vocês. Existe o mecânico que monta kit. Desses kits que tem na internet aí. Que a maioria quebra ou manda. Muita gente vai falar. Ah, eu tenho tal kit que ia andar muito. Não, beleza. Top. Mas a maioria dos kits que o povo vende na internet aí. Que você não tem contato com o vendedor, né? Tipo, comigo. Você vai pegar e mandar mensagem. Léo, minha moto é isso. Eu uso pra isso. E eu quero isso. Eu vou te vender aquilo que fica melhor pra você. Com todas as recomendações. Aí, comprar lá na internet. Você só vai ver o kit. Vai comprar. 230 cilindrada. A maioria dos kits é 230 pra CG. Nem é 230. Eles estão enganando. E as pessoas não sabem nem calcular cilindrada. Vai lá e compra o kit com 230 cilindrada. Então, eu já aprendi a usar todo tipo de droga. E agora eu tô na mais pesada, mano. E agora eu tô no motorzão. Aí eu monto o big. Eu não dou nem a isso explodir. Porque eu já sei que preparação é desse nada. Preparação tem como. Você ganhar potência sem perder nada de durabilidade. Mas existe um limite. Pra mim, é na cilindrada original. Ou no máximo, 3 ou 4 milímetros. Tá? CG 125, 2009 e em diante. Pode montar 150. Biela de 150. Cilindro, pistão de 150. E cabeçote de 150. Fica muito top. Todas as dúvidas aqui embaixo. Beleza? Última dica. Quando você quiser preparar com a sua moto. Você vai buscar um preparador. Por que um preparador? Porque só ele vai saber regular exatamente a sua moto. Enquadrar comando. Acerto do pico de potência. Regulagem da injeção eletrônica ou carburador. Então ele vai conseguir o maior desempenho da sua moto. Caso a sua cidade ou região não tenha um preparador. Você queira montar com um mecânico. Você faz o seguinte. Não compra a peça de mim. Outra peça de outro. Outra peça de outro. Por que daí a gente não tem como garantir. Como que fica melhor? Você comprar tudo de mim. Ou tudo do outro. Por que aí o cara vai saber o comando que ele está mandando. Automaticamente ele vai saber o que ele tem que fazer no cabeçote. E também já vai mandar o kitzinho pronto. Entendeu? Então daí vocês comprem tudo de um preparador só. Ou não comprem picado. Por que na hora que chegar para montar para o mecânico. O mecânico vai ter tal dúvida. Ah não veio. Eu fui montar. Fez barulho. Pergunta para o cara. Aí beleza. Comprei o comando de um. Comprei o cabeçote do outro. Comprei o cilindro do outro. Para quem você vai mandar a mensagem? A culpa é de quem? Ou o erro. Ou a dúvida. Você vai tirar com quem? Vai mandar para o cara do comando? Para o cara do cabeçote? Para o cara do kit cilindro? Ou para o Léo. Que você não comprou nada. Mas você vai lá no WhatsApp dele. Para ele te ajudar a acertar o motor. Que ele não sabe nada que tem lá dentro. Então quem vai poder te auxiliar em uma dúvida. Na preparação. É quem conhece as peças. Porque é a partir daqui. Que vem todo o restante. Então compre tudo de um só. Para na hora que você precisar tirar a dúvida. Aquela pessoa que te vendeu todos os produtos. Vai saber te orientar passo a passo. Porque ele sabe o que tem no kit cilindro. Ele sabe o que tem no cabeçote. E ele sabe o que tem no comando. É assim o melhor jeito de você ganhar a potência. Sem perder a durabilidade. Ou sem ter dor de cabeça. Porque a maioria das pessoas desiste da preparação por causa de dor de cabeça. Eu sei que esse vídeo foi longo. Está com vinte e poucos minutos aí. Meia hora. Meia hora de falação. Mas aproveita que hoje é feriado. Quarta-feira aí. Eu aproveitei para fazer esse videozão. Vim aqui. Trampei. Fiz vários cabeçotes. E também soltei esse videozão monstro aqui para vocês. Rapaziada. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ligar essa manga aqui. Vamos, gordo. Liga. Ela funciona? Se tiver algo. Rapaziada. Aqui é motorzão. Vamos falar. Cadê a marcha lenta da moto? Não sei o que. Mano. Nem uma pistonete. A moto tem. Está pura garganta. A clareia. Vamos puxar ela. Tá. Vamos puxar ela para cá. Mostra a garganta dela lá. Não tem pistonete. Se liga. Vai lá no duto. Perfeitinho, galera. O que eu fiz nessa moto? Eu fiz tudo. Eu fiz. Eu sei tudo que tem aqui dentro. Então, conforme eu precisar regular, eu sei. Vira brequim de 160, pistão 67 milímetros, biela de phaser 150, 222 cilindradas, no álcool, manca pra caramba e xoxa junto. A hora que eu ligo a moto, não tem marcha lenta. A bicha vai ser um... E depois vem... Aí fica top. Então, se liga, mano. Aqui é motorzão. Aqui é para quem conhece. É para quem gosta. Porque se você quer marcha lenta, se você quer uma moto mansinha, você tem que montar aquilo que você precisa. Aqui o cara falou assim. Olha o cara aí que está filmando. Motorzão. Motorzão. Não é montar um 4 milímetros. Motorzão. Da hora. Não aguenta bancar algo, não. Vamos lá. Agora pega aí. Eita. Eita. Chega, né, mano? Que barulho. Então, rapaziada. Aqui, nós tem motorzão, mas vamos falar um bagulho de vocês. Acha um defeito nessa moto. Olha os pneus da moto. Mostra o pneu da moto. Zero. Ó, começa aqui para o motor, ó. Preparar, mano. Você tem que ter um motorzinho bala, bonitinho. Porque como que você vai gastar com uma melhoria, uma coisa supérflua, se sua moto está tendo uma necessidade? Se ela precisa de freio, se ela precisa de relação, sua relação está velha, mas o motorzão está inteiro, né? Aí não dá, né, parceiro? Relação, filezinha, amortecedor traseiro, um par de amortecedor novo, cofato, pneu traseiro novo, freio, roda alinhada, pintura. Então, galera, deixa a moto zero, deixa a moto top, para depois você preparar uma moto. Ela merece, ela merece no mínimo ser bem cuidada. A partir daí, você pega e deixa ela top. Fechou? Então é isso, rapaziada. Falei demais, mano. Chega. Videozão. Opa, imagina se você botou a moto. Ah, videozão. E outra coisa. Chega aqui, ó. Se você assistiu até aí, ó. Adesivo que a gente está vendendo aqui, ó. Lembre-se, se quebrar, não é só mais forte. O barulho só incomoda quem anda atrás. Moto forte é igual sutiã. Só segura quem tem peito, mano, porque tem que tocar motorzão, hein? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço e até o próximo vídeo.